Estamos no final de maio. A estação chuvosa acabou de passar. Ainda assim, de manhã cedo, a umidade cobre tudo e cria um cenário fantástico. Atemporal. O vento sopra com força e o sol esquenta bem devagar. Na verdade, faz frio no alto da serra. Aos poucos, a névoa vai sumindo e começamos a enxergar tudo em volta. Após uma noite molhada, tem bicho que precisa balançar as penas. Nesta expedição, conhecemos um lugar único, especial. Entre os morros florestados do litoral e os chapadões do Brasil Central. No meio do cerrado, espécies típicas da Mata Atlântica. Um lugar de paisagens monumentais e de seres misteriosos e raros. Terço de um dos rios mais importantes do Brasil. No caminho até São Roque de Minas, tudo está modificado pelo homem. E só vemos plantações, silos e sedes de fazenda. Mais perto do nosso destino, uma serra surge no horizonte. E se destaca na cidade. Como uma fortaleza natural. No sudoeste de Minas Gerais, perto da divisa com o estado de São Paulo, fica o Parque Nacional da Serra da Canastra. Estamos no imenso planalto, onde uma nascente ficou famosa. Depois da criação do parque, em 1972, virou símbolo de um dos rios mais emblemáticos do país. Este córrego, que chamaram de São Francisco, começa a sua longa jornada repleto de vida. Um pequeno grupo de sabiás do campo fica por ali, à espera de alguma coisa. Um inseto, talvez. Um fruto. Outra coisa, quem sabe. Depois de passar a primeira ponte, São Francisco segue caminho pelo Chapadão. Em meio ao solo rochoso, encontramos uma vegetação diversa de grande beleza. O campo rupestre domina os pontos mais altos da serra e as bordas dos chapadões. E cria um ambiente perfeito para a silenciosa noivinha branca. Aqui, as árvores são escassas e atraem uma grande variedade de pássaros. Um bando de chupins do brejo fica de arbusto em arbusto, à procura de frutos. O graveteiro é um especialista na arte de construir ninhos e raramente se afasta da sua obra quando está protegendo a prole. Entrando pelo Chapadão, o relevo se torna mais suave e as gramíneas dominam. O campo limpo cobre boa parte do planalto. Neste ambiente, os copiseiros são lugares estratégicos e neles observamos cenas do cotidiano de várias espécies. Dois carcarás, um casal provavelmente, numa coreografia musicada que deu nome à espécie. As corujas buraqueiras passam o dia procurando presas, atentas a qualquer ameaça. Estar num ponto mais alto é excelente para ficar de olho nos filhotes. Os periquitos-rei se adaptaram tão bem a este lugar que escavam os ninhos na parte superior desses montes duros como tijolo. Nesta época, após as chuvas, o capim está alto e temos dificuldade de enxergar os bichos. até uma ave grande como a Ema consegue desaparecer. Parada ao longe, fica parecendo um arbusto. Ao notar a nossa presença, ela se afasta. A gente quase o confundiu com um cupinzeiro baixo. Seus chifres parecem até um galho seco. Para encontrá-lo, precisamos de sorte e atenção. Um jovem veado campeiro se deliciava no alto da colina. Mesmo solitário, parecia seguro no meio do capim. Caminhamos atrás dele com todo o cuidado. Ele não demonstrou medo. De vez em quando, olhava em nossa direção, mas logo voltava à procura de comida. como uma flor, que pelo jeito deve ser seu alimento preferido. Depois de um tempo, deixamos ele seguir sozinho até desaparecer no meio do capim. Neste trajeto, ao olhar para longe, percebemos pequenas covas em série, parecendo um cemitério abandonado. Os morundus são resquícios de cupinzeiros antigos, erodidos pela chuva e pelo vento. Durante a expedição, nossos olhos vasculharam cada pedacinho deste planalto gigantesco à procura de um morador ilustre. O lobo-guará é o maior dos nossos cães selvagens. Um animal que come de tudo um pouco e tem até uma planta em sua homenagem, a lobeira. Infelizmente, só conseguimos encontrar suas pegadas. Muitos outros animais passam por aqui em diferentes horas do dia. Na estrada, encontramos uma cobra de vidro, que de cobra só tem o nome. Na verdade, este bicho é um lagarto sem patas que escolheu este lugar para pegar um pouco de sol antes do final do dia. Na beira do planalto, a vista é simplesmente espetacular. Uma serra com paredes íngremes, o chapadão da Babilônia. Olhando o mapa, a gente consegue visualizar melhor os dois chapadões. O da Canastra parece um amplo platô formado pelos chapadões do diamante e da zagaia. O da Babilônia é um conjunto de serras e de vales compridos. Ver no mapa ou do mirante não foi o suficiente para a nossa curiosidade. Após uma subida íngreme, atravessamos o alto da serra, entre vales profundos e muito vento. Uma paisagem diferente e bela. Quando chegamos ao vão central deste chapadão, fomos surpreendidos por um cenário que não esperávamos encontrar ali. No fundo deste vale impressionante, a vegetação nativa foi completamente suprimida. No lugar dela, uma enorme plantação, milhares e milhares de pés de milho e um pasto com várias cabeças de gado bovino. Os conflitos surgiram desde a criação desta unidade e com a demora na regularização fundiária, esta área continua sendo utilizada e impactada, inclusive com a utilização de agroquímicos. de volta e meia, ameaçam tirar um pedaço do parque, o que seria muito ruim para o futuro da biodiversidade deste lugar. No caminho de volta, avistamos estranhas marcas e descobrimos que jipeios e motoqueiros fazem rali no alto do chapadão. Detalhando o solo e destruindo a vegetação rupestre, criam erosões de difícil recuperação. Se tudo isso já não bastasse, o trecho mais ao sul, a extração ilegal de pedra de quartizito abre enormes crateras no meio da serra e assoreia os córregos. Estas ameaças mostram para a gente a importância de proteger este lugar, mantendo a integridade do parque. Um lugar que merece continuar sendo patrimônio de todos os brasileiros. O Parque Nacional da Serra da Canastra protege uma área de quase 200 mil hectares, com vales e chapadões impressionantes. O formato meio quadrado desses paredões de pedra pareceu aos primeiros europeus que vieram aqui lembrar uma canastra gigante, uma espécie de baú ou cesta alta que era utilizada para transportar coisas. Um lugar cercado por plantações de todos os lados, de uma importância extrema para a conservação de espécies e também para a manutenção de serviços ambientais essenciais, como a água. Aqui, as chuvas caem somente durante seis meses, mas são fundamentais para realimentar rios e aquíferos. as chapadas e o cerrado são como um enorme sistema de captação de água. Praticamente toda a água do rio São Francisco nasce no cerrado, a caixa d'água do Brasil. Nele brotam as nascentes de seis das oito principais bacias hidrográficas do país. O parque fica no divisor de águas de duas dessas bacias. De um lado, a do São Francisco, do outro, a do Rio Paraná. E tem mais de mil nascentes, córregos, rios e ribeirões. No Chapadão da Canastra, conhecemos o córrego dos Rolinhos, de águas limpas e oxigenadas, repletas de pequenos peixes. Este curso d'água é um dos principais formadores do Rio Santo Antônio, afluente do São Francisco. Neste caminho, encontramos diferentes formações de cerrado, como esta, aqui chamada de cerradinho. no meio do platô, observamos umas ilhas de mata. Com várias espécies de árvores, palmeiras e arbustos, os capões surgem nas áreas de solo fértil e úmido. nesta rota, avistamos um casal de carcarás com um filhote grande. Ele deve ter nascido na primavera passada e, apesar do tamanho, ainda depende dos pais para tudo. o período chuvoso que passou deve ter sido fundamental para o sucesso reprodutivo de várias espécies do parque. Num vale de grande beleza, encontramos um bicho difícil de ser observado fora daqui. No passado, este animal causou espanto na comunidade científica. Seu formato extravagante e suas unhas enormes inspiraram descrições fantásticas. O Chapadão é o lugar perfeito para o Tamanduá Bandeira encontrar alimento. São tantos formigueiros e cupizeiros, mas nem tudo é tão fácil assim. Ao encontrar um deles, ele precisa capturar o maior número possível de cupins ou de formigas operárias que puder. Elas são nutritivas e saborosas, mas quando atacadas, fogem. E quase que imediatamente surgem os soldados, que além do gosto ruim, mordem para valer. Por conta disso, os Tamanduás ficam menos de um minuto em cada lugar e estão sempre em movimento à procura de um novo formigueiro ou cupinzeiro, como esta mãe com o filhote nas costas. Ela não estava nem aí para a gente e caminhava quase sem parar. mas o filhote era pura curiosidade. No mesmo local, observamos outros indivíduos, dois machos, um adulto e um jovem. É fantástico encontrar tantos animais no mesmo local em plena luz do dia. A visão deles não é das melhores, mas o olfato é excelente. Ao perceber a nossa aproximação, depois dessa experiência surpreendente, reencontramos o São Francisco. Após atravessar uma parte do planalto e receber as águas de mais de 100 nascentes, o rio já está mais caudaloso e desce cercado pela mata ciliar. Essa mata tem um papel fundamental. Além de proteger o rio como um grande filtro, serve de abrigo e de habitar para diversos animais e forma um imenso corredor por onde várias espécies de grande e médio porte se deslocam pelo cerrado. Ali, próximo do rio, encontramos uma grande diversidade de aves. O raro bico de veludo é visto em arbustos baixos, aos pares ou sozinho. A Maria Preta de Topete tem um território bem definido à beira do rio. O canário da terra desce no chão atrás de sementes de capim. O rio com água limpa e transparente é o ambiente ideal para uma espécie de ave raríssima. Em diferentes momentos e rios encontramos este pássaro que fugia de imediato. No último dia da expedição voltamos ao São Francisco na parte alta. Perto, nem sinal dele. De repente, vimos um pato descendo o rio ao longe. ele vinha sozinho e com um mergulho sumiu da nossa vista. Quando achamos que tinha fugido mais uma vez, apareceu na nossa frente. Diante de nós estava o pato mergulhão, um dos animais mais raros e ameaçados do planeta. Existem aproximadamente 250 indivíduos vivendo na natureza e a maior população deles vive aqui. Ele mergulha a cabeça na água à procura de lambaris e outros peixes e pode mergulhar fundo para capturá-los. Para voar, ele transforma o rio em pista de decolagem pedalando sobre a água. quando cansa de ficar molhado, ele sobe numa pedra e cuida da plumagem. Tira o excesso de água e lubrifica as penas. Aproveita o momento para beber um pouquinho de água também. após uma sessão de limpeza, sai novamente. Como a sua técnica de pesca depende inteiramente da visão, rios de águas transparentes são essenciais para a sua sobrevivência. Logo, ele cansa daquele poço fundo e segue rio abaixo. após esse trecho de calmaria e uma piscina natural, o rio vai ficando majestoso e desce por caixoeiras e fendas impressionantes. até despincar de 186 metros de altura. A casca danta cria com sua potência um clima próprio. em volta do poço profundo que a força da água construiu a umidade é total. E corre sempre um vento frio e uma névoa molha tudo o tempo inteiro. E vemos hoje a mesma imagem descrita por um naturalista francês em 1819. Não se precipita com rapidez, mas apresenta uma bela cortina d'água branca e expulante que se derrama lentamente e parece formada por grandes flocos de neve. Após a queda, este rio cria um corredor de floresta com espécies típicas da mata atlântica em pleno cerrado. como o palmito jussara, seus frutos pequenos e carnudos servem de alimento para diversas espécies de aves e mamíferos. E um gigante pré-histórico que pode chegar até os 5 metros de altura, o samambaiaçu. A presença dessas espécies aqui mostra claramente a importância dessas matas na conexão do cerrado com outros biomas. Neste ambiente, encontramos também uma grande quantidade de borboletas, grandes e belas. Neste período, elas estavam por todo o lugar. O Rio São Francisco segue então para fora do parque e ganha o mundo dos homens atravessando estados, cidades, fazendas, represas e cânions até desaguar no Oceano Atlântico 2.800 quilômetros depois. Oceano Atlântico Oceano Atlântico